Fala galerinha, tudo bem com vocês? Na aula passada, vimos sobre as teorias de Lamarck, o lamarquismo, e Darwin, o darwinismo. Descrição da imagem. Na imagem acima, o nome de Lamarck, seguido de três árvores, cada uma com duas girafas embaixo delas comendo suas folhas. Abaixo, o nome de Darwin, seguido de três árvores, cada uma com duas girafas embaixo delas comendo suas folhas. E, nas duas últimas árvores, cada uma com uma girafa de pescoço curto, deitadas no chão, representando a morte dos indivíduos que não são adaptados. Ou seja, que não tem a característica de pescoço longo. Para Lamarck, por causa do esforço das girafas para comer as folhas das árvores mais altas, o pescoço delas acabou crescendo. Esta seria a teoria da transmissão dos caracteres adquiridos, que diz que alterações no corpo do organismo provocadas pela lei do uso ou desuso são transmitidas aos descendentes. Já para Darwin, as girafas nascem ao acaso das variações entre indivíduos, com pescoços longos ou curtos. As girafas que têm o pescoço mais longo estão melhor adaptadas ao seu meio ambiente e se reproduzem com mais êxito. Esta é a seleção natural. Hoje, iremos falar um pouco sobre uma teoria moderna da evolução, chamada de neodarwinismo. A teoria moderna da evolução, também conhecida por síntese moderna, teoria sintética da evolução ou neodarwinismo, refere-se à expansão da teoria da evolução, que teve início com a fusão das ideias sobre hereditariedade e a teoria da seleção natural. Descrição da imagem Charles Darwin, um homem calvo e de barba branca longa, vestindo um terno preto sentado de perfil. Quando Darwin propôs a seleção natural como um mecanismo condutor do processo evolutivo, ele reconheceu que um dos seus pré-requisitos era a variação nas características herdáveis dos organismos. No entanto, Darwin não pôde explicar precisamente como os organismos poderiam passar tais características à prole, pois sequer tinha conhecimento sobre genes. Alguns anos após a publicação do livro de Darwin, A Origem das Espécies, em 1859, o monge austríaco Gregor Mendel, com base em seus experimentos com ervilhas, identificou os mecanismos pelos quais se dá a transferência das unidades herdáveis à prole, unidades essas que hoje chamamos de genes, e propôs duas leis de hereditariedade, lei da segregação e lei da segregação independente. Seus resultados foram originalmente apresentados à comunidade científica em 1865. Descrição da imagem Gregor Mendel, um homem branco, de cabelos penteados para o lado, usando óculos. Hereditariedade, ou herança genética, é o mecanismo biológico através do qual as características de cada ser vivo são transmitidas de uma geração para a outra. Envolve processos genéticos, uma vez que o meio de transmissão das informações de um indivíduo a outro é o gene. Os genes são segmentos de moléculas de ácido desoxirribonucleico, ou DNA, localizados no núcleo das células. Eles são considerados como as unidades da hereditariedade. Hoje, Mendel é considerado o pai da genética, mas suas descobertas passaram despercebidas durante toda a sua vida, e assim permaneceram até 1900, quando foram redescobertas. Inicialmente, pensava-se que as ideias de Mendel contrariavam as ideias de Darwin, mas, nos anos que se seguiram, foi demonstrado que as lacunas que existiam na teoria da seleção natural eram preenchidas por elas. Apesar disso, ainda pairavam críticas sobre os trabalhos de Mendel, em especial, argumentações de que as características dos organismos variavam de maneira quase contínua e não discretas. Essa crítica caiu quando Ronald Fisher, um biólogo evolutivo e geneticista inglês, publicou um trabalho com um modelo que explicava as variações contínuas, como resultado de interação de múltiplos genes de caracteres discretos, no que é considerado um dos trabalhos fundadores da síntese moderna. A partir da síntese moderna, o processo evolutivo passou a ser descrito matematicamente como a variação da frequência de genes nas populações ao longo do tempo. Essa nova visão inspirou diversas pesquisas biológicas e levou ao desenvolvimento de várias áreas. O processo de especiação, que é o processo de surgimento de uma nova espécie, é um exemplo. Antes da síntese moderna, ela era frequentemente explicada como termos de macromutações ou por herança de caracteres adquiridos. Mas depois dela, passou a ser descrito com base na genética de populações, que é um campo matemático e da biologia que estuda a composição genética das populações e as mudanças nesta composição, que resultam da influência de vários fatores, fenômenos como tamanho da população, mutação, deriva genética, seleção natural e diversidade ambiental, migração e os padrões de acasalamento. E fenômenos como adaptação, especiação, subdivisão da população e estrutura da população. A classificação biológica também foi afetada. O conceito tipológico de espécie, que definia espécies como um conjunto de organismos similares, tornou-se inapropriado sob a ótica do neodarwinismo. Os membros de uma espécie passaram então a ser definidos pela capacidade de se intercruzarem, ou seja, cruzarem entre si e gerarem descendentes férteis. Por volta da década de 1940, o neodarwinismo, que podemos considerar o núcleo da teoria evolutiva, já havia se espalhado por todas as áreas da biologia e se tornado amplamente aceito. Espero que tenham compreendido um pouco mais sobre esta teoria moderna, que trata da evolução, o neodarwinismo. Até mais, pessoal! Olá, você sabe de onde vem o termo Big Brother? Hello! E Hunger Games, você sabe que o filme é baseado num livro famoso, né? Grande Irmão, tradução literal de Big Brother, no original, na verdade, significa irmão mais velho, termo utilizado como uma espécie de personagem fictício no romance 1984, escrito por George Orwell. Na sociedade descrita por Orwell, todas as pessoas estão sob constante vigilância das autoridades, sendo lembradas o tempo todo dessa frase que o Estado espalha por todos os locais. O grande irmão está te observando. Já Hunger Games é o título original do livro e filme Jogos Vorazes, muito popular entre nós. Então, você já assistiu ou leu algum desses filmes ou livros? Deu para perceber que eles possuem várias coisas em comum. Vamos conferir isso em inglês? 1984 é um romance de ficção científica distópico, escrito por George Orwell. 1984 tem como base essas consequências do totalitarismo e também dessa vigilância em massa, bem como esse regime superrepressivo em relação ao comportamento das pessoas dentro de uma sociedade. The Hunger Games trilogy takes place in unspecified future time, in the dystopian post-apocalyptic nation of Panem, located in North America. A trilogia Hunger Games, ou Jogos Vorazes, se passa no país apocalíptico chamado Panem, localizada na América do Norte. We can see in the Hunger Games book series the same traces of totalitarism, mass surveillance and repression. O que a gente percebe no livro Hunger Games, ou seja, Jogos Vorazes? Totalitarismo, vigilância e repressão. Então, é hora de a gente rever um pouquinho dois importantes conceitos sobre sistemas de governo. Democracia é uma forma de governo na qual as pessoas têm autoridade para escolher seus governantes e a maneira como eles vão legislar. Quem as pessoas são e como a autoridade entre elas é dividida são questões centrais para a teoria, o desenvolvimento e a constituição da democracia. Totalitarismo é um conceito de governo ou sistema político que proibita as partidas oposição e restrita as indivíduas oposição para o Estado. O totalitarismo é um conceito onde praticamente tudo é proibido. As pessoas não podem ter uma individualidade própria e elas não podem fazer nada contra o Estado, ou seja, nada contra o governo. It also exercises an extremely high degree of control over public and private life. O totalitarismo também exerce um controle extremo, tanto de nossa vida pública como privada. Então, você saberia como comparar esses dois tipos de regimes políticos em inglês? E fazer outros tipos de comparação. Vamos aprender? A formação de comparativos e superlativos segue o seguinte passo, pessoal. Adjetivos de uma sílaba. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar ER se for grau comparativo. Grau comparativo entre dois. Se for grau superlativo entre três ou número indeterminado, no final a gente vai colocar EST. Se o adjetivo terminar em consoante e vogal consoante, você duplica a consoante final antes de você colocar as terminações. Observe os exemplos abaixo. TOL é alto. TOL é mais alto entre dois. Por exemplo, o RONÃO é mais alto do que eu. E TOLEST é o mais alto de todos. Pode ser entre três ou um número indeterminado. Alguns adjetivos bastante comuns possuem formas comparativas e superlativas completamente irregulares. Vamos conferir alguns exemplos. Não esqueça pessoal, a gente utiliza o grau comparativo quando comparamos um elemento com o outro, ou seja, comparativo é entre dois. Já o superlativo é usado quando comparamos um elemento com todos os seus semelhantes. Então, vamos testar nosso aprendizado. Tente completar as frases a seguir com a forma correta dos adjetivos. Não esqueça de anotar suas respostas e vai conferir com a gente lá no final, tá legal? Observe a frase e tente completar com o adjetivo indicado. Vamos lá. Letra A. Letra A. Letra A. Democracy is... Then, totalitarism. Letra B. Totalitarianism is the... Government system. Letra C. Books are... Then, movies. Letra D. Hunger Games is... Hunger Games is... Then... Then... Então, vamos conferir suas respostas? Na letra A, o correto é... More libertarian. Logo, a frase fica assim. Democracy is more libertarian than totalitarianism. Na letra B, teremos... Totalitarianism is the worst government system. Já na letra C, a resposta correta seria essa. Books are better than movies. Por último, na letra D, teremos... Hunger Games is more realistic than 1984. Então, conseguiu acertar as frases? Esperamos que sim, pessoal. Bye, bye. Bye, bye. Thank you. Thank you. Bye, bye.